Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho aí galerinha mais dois itens limiteds aqui Galera, meu canal do Zap vai estar na descrição do vídeo, comentário fixado, é canal de notificação, beleza? Lá notifica os vídeos na hora, galera quer concorrer a 400 Robrux todo mês É só você estar tornando um membro aí, virando membro aí do canal Japinho e Lê Por 1,99 você já vai estar concorrendo aí todo mês aí, beleza? Quando bater a meta lá eu já vou estar fazendo, beleza? Ó, são dois domínios galera, esse aqui com 100 cópia e esse outro aqui 25 cópia Vou pegar os dois itens nesse mapa, vou estar entrando aqui e vou estar explicando Pessoal, não está no jogo, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Ó, o item tá aqui, esse aqui você precisa de 5M de dinheiro, beleza? E esse aqui você precisa de 7M de dinheiro Como que ganha o dinheiro aqui? Só de estar no mapa aqui você já ganha, tá vendo? Eu tô ganhando ali, beleza? Tem uma caixa aqui, deixa eu ver Ah, esse aqui acho que é pago galera, eu acho Ó, tem a roleta aqui que você pode estar girando a cada 5 minutos Pra mim ainda falta um tempinho ali, ó E tem uns presentes que você pode estar resgatando Aqui você vai ganhar boost, dinheiro, giros na roleta, tá vendo? Ó, conforme você vai jogando aí 1 hora você consegue catar todos esses boosts aqui Tem aqui também galera que você entra, eu já peguei aqui a poção aqui Pra estar ganhando dinheiro aqui, beleza? Então é isso aí que vocês tem que fazer galera Pra estar ganhando dinheiro aí, ó Tá vendo? Eu tô com 50.000 que eu girei a roleta aqui antes E ganhei 50.000 aqui, ó Tá vendo? Ganhei esse prêmio aqui, ó Beleza? Então galera, é isso aí que você tem que estar fazendo Juntando dinheiro, aí juntou o dinheiro Você vem aqui e pega o item aí Tem pouca gente jogando o jogo aqui galera Então dá pra pegar de boa Eu sei que é demorado, mas dá pra pegar Que nem esse aqui tem bastante cópia galera Tem 100 cópias, são 88 cópias Que nem tem menos, mas tem pouca gente galera Então dá pra pegar tranquilo aí O item, se você entrar e ficar farmando aqui Beleza pessoal? Então é isso, eu vou estar deixando todos os links aí Descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau